Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal e como eu prometi faz um dia em algum vídeo que eu fiz, eu venho falar para vocês como que eu estou mudando os meus hábitos, como que eu estou começando a ter uma vida mais minimalista, a ter uma vida mais sem comprar tantas e tantas coisas, eu ainda não me considero uma pessoa minimalista porque eu tenho o guarda-roupa cheio de roupa, o guarda-roupa das minhas meninas é lotado de roupa e ainda eu compro coisas supérfluas, mas eu estou mudando e quero continuar mudando e quando a gente veio para essa casa, eu tinha uma ideia clara, eu não quero um monte de tranqueira na casa. No outro apartamento que eu morava, ele era pequeno e a gente acumulou muita, muita, muita bujinganga, gente, muita coisa, coisas completamente desnecessárias. O que acontecia? Saiu uma coisa nova de cozinha, né? Ai, eu tinha que comprar, por quê? Porque, ai, e se eu precisasse, tá? Mas aí eu comecei a pensar, quantas vezes eu vou precisar disso? Muito poucas, né? Então, se eu vou precisar muito poucas, eu não preciso. Dá para me se virar com o que eu tenho. E foi aí que eu comecei a mudar. Um outro fator muito importante também foi quando eu deixei de trabalhar. É, quando eu parei de trabalhar, quando a Nua nasceu, me deu um pim e eu falei assim, eu não vou gastar o que eu não estou ganhando, então eu não vou comprar porque realmente eu não necessito. E foi aí onde eu comecei a ver que realmente eu não precisava. Eu estava com uma mania horrível que toda vez que eu saía na rua eu tinha que comprar alguma coisa. Ou fosse roupa ou sapato, eu via uma coisa bonitinha, as meninas não estavam precisando. Eu ia lá e comprava e aquilo eu achava que me fazia feliz. Mas me fazia feliz enquanto eu estava comprando. Porque quando eu chegava em casa e olhava, eu estava feliz, mas não era já aquela felicidade quando eu estava comprando. E aí eu comecei a perceber que eu estava lotando a minha casa de coisas que realmente não faziam falta. E aí eu comecei a mudar. Isso foi uma coisa, eu acho que isso é uma coisa muito individual de cada um. Tem gente que é super feliz comprando tudo. Eu fico feliz de ver as pessoas felizes comprando. Eu assisto muito vídeos de comprinha e falo, nossa, né? Que legal! Mas eu não tenho essa necessidade já. E eu optei por aqui na minha casa, principalmente na minha sala. Para vocês que conhecem a minha sala, ela é bem vazia. Tem alguns quadrinhos que eu já comprei. Quando eu comprei a casa, eu comprei. Mas eles não estão na parede. Então, daqui a uns dias, não sei quando, vocês vão ver os quadrinhos ali. Mas eu não quero uma casa carregada de coisas. Eu não quero ter que ficar arrastando uma coisa para poder abrir outra. Aquela coisa, sabe? Para mim já não dá. Então, eu optei, sobretudo em casa, de não ter tanta bujinganga. Tema de comprar roupas também é uma coisa que eu, ó, mudei completamente. Gente, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos. E era muito engraçado, porque eu tinha uma amiga que ela gostava muito de comprar. E eu também, né? Então, quarta-feira era a minha folga. Gente, toda quarta-feira a gente ia para o shopping comprar. E a gente tinha que comprar alguma coisa. Eu tinha o guarda-roupa que já não cabia nada. As minhas gavetas eram... Tinha tanta camiseta, tanta camiseta, tanta camiseta. Que eu falei, meu Deus do céu. Onde que eu vou parar com tanta camiseta? Dá para montar uma loja de tanta camiseta que eu tinha. E aí, eu parei de comprar. E eu vejo que, realmente, eu não preciso de comprar tantas roupas. Eu tenho muitas roupas. E a questão está em eu saber combinar, fazer conjuntinhos e tal. Agora, está aqui, está começando a fazer bom tempo. Vocês estão vendo que eu estou de manga curta já. Então, agora está na hora. Eu estou precisando de tirar as roupas do meu guarda-roupa e falar assim. E fazer assim. Conjuntos para ir trabalhar. Porque, claro, para ir trabalhar, eu tenho que trocar de roupa todo dia para ir trabalhar. E, às vezes, eu tenho uma dificuldade na hora, assim, de preparar, sabe? De organizar. Ah, que roupa que eu vou? Então, eu vou fazer isso. Vou precisar para me gravar para vocês. E vou montar uns looks, né? Assim, básico. Porque eu me visto bem básica. E eu não tenho muita ideia. Muita ideia de moda. Não tenho. Bem que eu gostaria, mas não tenho. E aí, gente, foi assim que eu comecei a parar de comprar. A maior dificuldade que eu estou tendo é de comprar coisa para as meninas. Eu sempre comprava nas promoções. Sigo comprando nas promoções. Porque eu compro de uma temporada para outra. E está chegando o verão. Eu sei que elas vão precisar de roupa. Mas o que eu vou fazer? Vou fazer uma lista. Eu preciso de cinco shorts e cinco camisetas para cada uma. E vou comprar só aquilo. Quero ver se eu consigo ir me virando ainda com o que eu tenho. Porque a parte de não me encher a casa vai ser um dinheiro que eu posso gastar em outras coisas. Ou para a gente fazer um passeio. Ou para a gente acabar de arrumar o quintal. Vai ser um dinheiro investido em outra coisa que talvez eu precise mais do que comprar tanta roupa. Então, esse aí é um outro fator que eu quero melhorar. Quero mudar. Porque eu acho que vai ser bom para mim e para a minha família também. Tema da alimentação. Vocês acompanham meus vídeos de cálculos e de supermercado. E eu não sou uma pessoa exagerada na hora de comprar no supermercado. A gente tem uma ideia bem clara que a gente não compra mais o que a gente precisa para não estragar e jogar fora. Eu sou completamente contra jogar comida fora. Tenho muita dó de jogar comida fora. Porque, gente, tem tantas pessoas necessitadas, né? Que passam por situações muito difíceis. E eu tenho pena. Eu tenho pena. Não digo que eu nunca jogo comida fora. Porque, às vezes, as meninas não comem tudo. Eu não guardo o resto de comida na geladeira. Não guardo. E, às vezes, nem sempre eu quero comer o resto das comidas delas. Então, eu tenho pena. Eu tento comprar o justo para não estragar nada. Então, assim, tá acabando? Eu vou lá e compro. Tá acabando? Eu vou lá e compro. Não deixo vencer. Não deixo as verduras estragarem. As surtas estragarem. Porque eu tenho muita dó. Realmente. E, também, a parte da minha dó. Eu tenho, né? A questão do dinheiro. Você compra uma coisa para depois jogar fora. Não dá, né, gente? Então, isso daí foi um pouquinho do bate-papo. De como está sendo a minha mudança. Já faz um tempo que eu estou nessa mudança. Faz um... Acho que foi ano passado. Eu fiz um vídeo que era de desvaziar os potes, né? Mulher, vocês sabem que ama pote, né? A gente tem um monte de pote. Um monte de coisa. Um monte de creme. Creme para isso. Creme para... Então, eu fiz esse vazia no... Não sei como é que chama o vídeo. Vazia no alguma coisa. Vou deixar aqui embaixo. E eu gostei muito daquele desafio. Porque, realmente, eu tirei. Eu gastei aquelas coisas que já estavam há muito tempo no armário do banheiro. E, agora, o que eu faço? Eu tento não acumular. Eu nunca fui muito, muito, assim, de fazer estoque de nada, né? Mas, agora, eu estou tentando ainda menos acumular coisas. Igual, assim, a base, né? Tipo, assim, eu tenho duas... Não, eu tenho três bases. Porque uma eu comprei na cor errada. Aí, uma está acabando. Que é a que eu uso normalmente. Aí, eu fui lá e comprei outra. Por quê? Porque eu não gosto de ficar sem também. Mas, sempre tentando ter um equilíbrio, né? Porque a vida já tem tanta coisa. Tantos problemas, tantos obstáculos. Se a gente não tiver um equilíbrio, é muito difícil a gente conseguir alcançar os nossos sonhos. Alcançar nossos objetivos. Então, aos poucos, eu não sou uma pessoa completamente equilibrada para nada. Mas, eu estou tentando melhorar a cada dia. Então, isso aqui é um pouquinho do bate-papo sobre a minha nova fase, né? Minimalista, quero melhorar ainda muito, gente. Eu sei que eu preciso. É uma coisa que está, assim... Eu acho linda uma casa bem decorada. Eu acho linda aquelas coisinhas fofas. Mas, gente, aquilo dá um trabalho. Eu fico pensando no trabalho que dá para limpar tudo aquilo. O tempo que você tem que dedicar. Os produtos que você gasta para poder limpar tudo. Então, a organização. Porque, se você tem pouca coisa, é mais fácil de estar organizado. Se você tem muita coisa, é mais difícil de estar organizado. Pelo menos, no meu ponto de vista, né? Mas, enfim... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escreve aí no comentário o que você acha. Você é a favor de ter um monte de coisas. Ou você é mais, assim, do estilo minimalista que realmente compra só o que precisa. Então, deixa aí. E o próximo vídeo de bate-papo, eu vou falar sobre o tema financeiro. Como a gente ter uma educação financeira. Eu tenho experiências na família. De ordem e desordem financeiro. Então, eu vou vir aqui compartilhar com vocês também. Porque, às vezes, é a gente assistindo vídeos. É a gente escutando outras pessoas. E a gente cai na real. E vê o que a gente precisa mudar para poder melhorar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos. Fiquem todos. Fiquem todos.